Boa tarde pessoal, vou gravar um videozinho pra vocês aqui pra falar sobre Matrix Eu assisti um filme ontem e sou apaixonado pela trilogia Acompanhei desde os lançamentos, dos primeiros filmes, enfim E tinha uma expectativa bem legal pro filme, pro 4 agora Porém, antes disso eu assisti o Homem-Aranha E olha que eu não gosto de Homem-Aranha, hein Pois eu vou dizer uma coisa pra vocês O filme do Homem-Aranha foi melhor do que o Matrix Pra mim faltaram algumas coisinhas Basicamente fazendo uma análise aí do filme Pra mim faltou um pouquinho mais de enredo Tirar um pouquinho uma história nova Aproveitar o que já tem de história do filme E deixar pra ação, ter mais ação Ou trazer todo o elenco antigo Ou todo o elenco novo E não fazer o que eles fizeram Meio novo, meio antigo Foi bem sofrível aí a interpretação do Neo e da Trinity Foi bem sofrível pra mim Então essa é a análise que eu faço do filme pra vocês Não gostei, realmente não gostei E depois que eu assisti o filme eu fui ver os comentários E muitas pessoas perguntando se não dava pra desver o filme Ou falando que era melhor ter ido ver o filme do Pelé Então pessoal, realmente acabaram estragando aí Mas é aquela questão, né Nem tudo é perfeito E a gente assistiu e infelizmente não gostou Tomara que eles não lancem o 5 agora Porque realmente vai ser muito vexame pra pouco filme Pessoal, brigadão E até os próximos vídeos Valeu